Agricultores que produzem de forma sustentável tiveram acesso só no mês de novembro a mais de 450 milhões de reais em créditos. Desde o lançamento do Programa de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono em 2011, já foram utilizados quase 9 bilhões de reais pela agropecuária brasileira. Para a safra 2014 e 2015, foram disponibilizados para o produtor rural 4 bilhões e meio de reais, com taxas de até 5% ao ano.